Não, não. Oi, Karina, como é que você tá? Não, não pode. Quando o cambia tá em trabalho, e ele tá em trabalho quando tá com equipamento, não pode falar com o cambia. Dirija-se a mim, tá bom? Porque se ele se distrair, eu e ele temos algum tipo de problema. Eu, eu não vou. Quando uma pessoa com deficiência visual, um cego, tiver na beira da calçada pra fazer uma travessia, a gente toca no ombro da pessoa e pergunta se ela precisa de ajuda. Não, 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 não. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane. Você precisa de ajuda? Sim, sim, eu vou atravessar a rua. Como é melhor? O seu ombro. A gente sabe pra onde nós estamos indo e vamos com segurança. Não, não. Não, não. Nunca pegue a pessoa pelo braço, empurrando ela na sua frente. Isso causa uma insegurança enorme pra pessoa com deficiência visual. Porque, além dele não estar sendo guiado, ele tá sendo empurrado. Isso a gente não sabe o que tem na frente. Sempre quando for oferecer ajuda pra uma pessoa com deficiência, pergunte a ela primeiro. Toque no ombro dela ou no braço e pergunte. Você precisa de ajuda? Como eu posso lhe ajudar? Então, sempre pergunte. Olá, com licença. Meu nome é Cristiane.